Fala galera, Felipe Ribeiro aqui na Som Clube e hoje com o Roger Franco, que caramba, obrigado você tá aqui, mineiro também, né? Eu sou paulista, rondoniense, já mineiro agora. Quantos anos já em Minas? Estou há 18 anos, mineiro. Eu sei porque você veio, é por causa da comida, né? Também, né? Eu vim pela oportunidade, né? Mas a comida, se eu conhecesse a comida antes, com certeza eu viria também. Roger, queria que você contasse pra gente como é que foi o seu início na música. Lá de Paraná, não é? Você passou pelo Paraná, não foi? Como foi a história? Eu sou de Bauru, natural de Bauru e fui pra Rondônia. Quando eu cheguei em Rondônia, eu já tocava bateria. Comecei bateria aos 10 anos de idade, 10, 11 anos e tal. Na igreja? Na igreja. Meu pai é pastor, então comecei tocando, meio assim, mais por tocar mesmo, faltava um músico lá, então eu já gostava de bateria. Aquele cara, né? No culto você fica ali do lado assistindo baterista e tal, daqui a pouco você virou um baterista. E comecei a tocar e fui pra Rondônia e continuei tocando bateria. Então bateria eu toquei uns 14 anos da minha vida. E quando eu tinha 20 anos, meu pai me deu um violão, também por necessidade, né? Precisava de músicos no louvor. Então meu pai me deu um violão. Eu comecei a tocar um acorde ou outro. Quando eu vi, eu comprei uma guitarra e não parei mais. E já são 20 anos de guitarra. Mesmo depois que eu me profissionalizei e vim pra BH viver de música, né? Ainda continuei tocando bateria na igreja ainda. Porque faltava muito músico. Então um dia eu tava tocando baixo, outro dia era bateria, outro dia era guitarra, outro dia é violão. Então eu tava sempre envolvido com música. Então mesmo trabalhando profissionalmente, mas comecei na bateria e aos 22 anos, dos 20 aos 22, né? Que eu comecei a tocar violão e guitarra. Aos 22 anos eu comecei a viver de música profissional mesmo. Cheguei no meu pai e já falei que eu tava afim, que tava apaixonado e ele fez a pergunta pra mim, né? Mas não é só uma paixão momentânea. Eu falei, não. Quero viver de música todos os dias da minha vida. Quero fazer isso na minha profissão, no meu ministério. Quero fazer o melhor que eu posso. Como é que foi essa transição? Então, quando eu compartilhei pro meu pai isso, eu resolvi entrar de cabeça. Eu tava sem emprego. A gente tinha mudado pra uma cidade, chama Vilhena. Tava morando em Cacopó, fomos pra Vilhena. Eu fiquei sem emprego. Então eu fiquei tocando guitarra o dia inteiro. Imagina se eu gostei, né? Só que não entrava grana. Então eu comecei a sentir necessidade de ter grana. Então na minha cidade não tinha uma escola de música. Tinha um cara que dava lá do teclado. Então eu fui na escolinha dele lá de teclado, mas pra ver se ele dava aula de violão, de guitarra, mas pra eu aprender alguma coisa. E ele já me fez uma proposta. Pô, você não quer dar umas aulinhas aqui? Eu te ajudo. Ele não tinha aula de guitarra e violão, mas me deu a opção de começar a ensinar os iniciantes e me dar uma grana. E dois, três meses ajudando ele eu já tive ideia. Por que que eu não abro a minha sala, né? Pra eu dar aula de guitarra, de violão e tudo. Mesmo eu sendo um iniciante, assim, mas tava estudando muito, passando o dia inteiro estudando música e tal. Então eu abri uma salinha e comecei a estudar. Só que eu vi o peso, senti o peso da responsabilidade. Falei, agora eu tenho que saber de verdade. Comecei a pesquisar na revista e quando eu vi, tinha músicos em São Paulo dando aula e tal. E um dos que eu vi na revista era o Mozarmelo. E comecei a sair de Rondônia e de Vilhena, 40 horas de ônibus até São Paulo, pra fazer duas, três horinhas de aula de guitarra, pra absorver conteúdo, material, né? E comecei a trazer esse material e estudar. E fiz esse trajeto várias vezes. E mais pra eu aprender é pra ensinar, né? E foi então que eu tive a oportunidade de vir pra Belo Horizonte. Uma banda foi tocar e tal. Me chamaram pra ir pra BH e eu fui bem de cabeça. E cheguei aqui, foi onde começou tudo, né? Aquele começo difícil, né? Conheci o Tales nos primeiros dias, fomos morar junto e tal. Então foi aquele começo meio... Tales Roberto. Tales Roberto. Foi aquele começo bem complicado e comecei a divulgar meu trabalho. Aí foi aonde eu comecei a ganhar uma certa grana e me estabilizar, né? E o trabalho, meu trabalho foi crescendo também. Comecei a dar aula em cinco escolas em BH na época e conheci David Kinlan. Depois daqui a pouco a gente começou a viajar junto e tal. Então aí começou essa história toda que a galera conhece, né? Mas aquele começo que quando eu cheguei em BH que foi difícil, né? Não conhecia ninguém, nem sabia muito o que fazer. Eu falei sobre o estudo de administração. Realmente estudei, não me formei em administração, mas passei anos estudando. E esse trabalho me ajudou muito, né? Esse estudo me ajudou muito pra saber administrar mesmo o meu trabalho, a minha vida, né? As finanças e tal. Eu conheci o Roger um tempo atrás e acabei conhecendo essa história, essa história de vida dele. É um dos caras mais batalhadores que eu conheço. Incrível a história do Roger. Ele contou pra mim uma vez, eu posso revelar aqui com a licença dele. Ele contou que na época do David Kilo, quando ele viajava com o David, ele ia nas lojas, não é isso, Roger? Conta isso pra galera que isso é uma sacada, cara. Achei incrível isso. Eu comecei a viajar e logo nas primeiras viagens com o David, a gente chegava, era sempre uma mesma rotina, né? Chegava na cidade, o produtor levava a gente pro hotel, daqui a pouco leva pra almoçar e volta pro hotel e dormia a tarde inteira, depois ia passar o som lá pra 5, 6 da tarde e pro show 9h da noite, normal, né? E os primeiros dias eu até entrei nessa rotina, falei, pô, descansar e tal. Depois eu comecei a pensar, pô, já dormia a noite inteira, viajei, vou perder o dia todo. Comecei a perguntar pros produtores, pô, o que que é? Você não conhece uma loja de instrumento boa na cidade, uma escola de música e tal, que você pode me levar pra eu conhecer? E sim e tal. Aí acabava de almoçar, levava a galera pro hotel e me levava pra loja. Toda cidade fazia a mesma coisa. E chegava na loja, conhecia o pessoal, distribuia meu cartão, fazia aquele, né? Construindo aquele, é, o network, relacionamento, né? E comecei a fazer isso, plantar mesmo, deixava meu cartãozinho com o cara, olha, talvez o ano que vem eu vou estar aqui de novo e tal, aquele trabalho. E um ano depois eu comecei a rodar o Brasil fazendo workshop com essa sementinha que eu plantei, comecei a plantar um ano antes, né? E os próprios amigos meus da banda, né? Eu achava estranho, pô, cara, que isso, vamos descansar. E eu chamava os caras pra ir comigo, vamos lá na loja. Os caras, não, vou dormir, vou descansar. E eu não, foquei, falei, eu quero divulgar o meu trabalho, eu quero aproveitar essa oportunidade, né? Eu poderia, eu sabia que o meu trabalho poderia crescer, senão eu ia ser mais um guitarrista de banda, como tem muitos aí, né? E como cresceu, né, Roger? A gente vê as redes sociais do Roger, é incrível a quantidade de pessoas que segue esse cara. E aliás, tá com um trabalho muito legal na internet, né? Quer falar um pouquinho sobre ele? É, a gente, a gente lançou um curso, né, ano passado, que se chama Extreme Guitar, muita gente conhece. Inclusive, quem quiser fazer parte desse time aí, quer evoluir tecnicamente, aí é só entrar no site evoluirnaguitarra.com.br e você se cadastra lá e vamos crescer, vamos evoluir. E também a gente lançou um curso sobre carreira, né, que chama Viver de Música e em breve a gente vai abrir pra novas inscrições, aí que tá muito legal. Aliás, eu posso falar porque eu estudei um pouquinho com o Roger nesse curso, não é isso, Roger? Isso mesmo, é. Na época eu tava dando esse curso em casa, dando umas dicas e tal, foi muito legal, o Felipe participou. E quem quiser participar com a gente, o Extreme, então, é evoluirnaguitarra.com.br e o curso de carreira na internet também. Viver de Música, não, vivasuaarte.com.br, que é o curso completo pro cara alcançar essa carreira tão sonhada aí. São experiências de 20 anos de carreira, né, então resolvimos compartilhar e a gente não conhece nada dessa natureza com tanta qualidade disponível pra galera. E que carreira, porque o Roger é um dos guitarristas mais bem sucedidos do Brasil hoje, né, Roger? Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Trabalho levado a sério, né, com respeito e tudo, sem passar por cima de ninguém, né, e fazendo o melhor que a gente pode, né? Isso é muito legal. Roger, dá um recadinho pra galera que tá começando, o que eles têm que fazer, qual que é o lance, velho? Olha, a dica é você fazer o melhor que você pode em tudo, né, não só na música, né? Tem a milha extra. Exatamente, fazer o melhor que pode, acordar cedo, às vezes o cara quer ser um guitarrista, por exemplo, mas ele não tá valorizando o tempo, tá dormindo até tarde e tira um tempinho pra tocar do dia, então organiza o seu dia, administra o seu tempo, né, e colhe os frutos disso, né, mas a dedicação, com certeza, pro músico em si, a dedicação é a base, é se organizar, procurar um bom professor, né, uma boa escola de música como a São Clube, e ir pra cima, né? Não adianta, a gente não conquista nada sem dedicação, sem sacrifício, sem abrir mão de algumas coisas, então isso é bem importante, eu acho que faz toda a diferença na vida e na carreira. Evoluir é preciso. Evoluir é preciso. E tocar todo dia, né? Tocar todo dia. Tocar todo dia. Com certeza, fazer, como falar, ligar o metrô na luzinha e passar tempo ali em cima, né? É isso aí, obrigado, Roger. Valeu. Muito legal esse bate-papo, cara. Valeu. É isso aí, tamo junto aqui na São Clube. Valeu! E aí, tchau, tchau, tchau.